Boa, boa, gente. Voltei pra casa da minha mãe e a GR e ela tá liberando o PC, mas quase fui expulso de novo. Porra, mano. Mas aí é coisa de mulher que voltar pra casa da mãe. Tem que fazer igual a mim, sair de casa e morar com os avós, porra. Posso que deve ser um marmanjão, um barbudo, morando na casa de pai e mãe. O Chaco empatado no mid-game é um Chaco perdendo. O Chaco que não dá EK nos carry é um Chaco perdendo. Guys, tudo bem se eu jogar 3Hard e matar todo mundo e descontar a raiva do último game nesses pratinhas? Tem vergonha. Onde atrás de você? Ô, na moral, eu queria entrar no Big Brother, mano. Ô, se eu entrasse no Big Brother, eu ia ganhar, mano. Sabe por que eu ia ganhar? Porque eu ia ser o participante mais filho da PUC de todas as edições, velho. Aí eu ia chegar na câmera e falar, não, eu vou trollar. Aí eu ia votar o contrário, aí os caras iam ficar puto. Aí eu ia mentir, não, eu votei nele. Alguém aí tá mentindo aí, alguém pode tá mentindo. Nossa, mano, eu ia entrar na casa, mano, pra fuder com todo mundo. Mas é claro, sem faltar com respeito, né? Só fico o dia inteiro ali confinado, mano. Não tem celular, não tem internet. É sempre a mesma gente chata. Mano, você pega pra sair trolando todo mundo, velho. Imagina o conteúdo, velho. Mano, eu ia criar conteúdo, velho. Eu ia pegar uma editora aqui fora e falar, mano, edita minhas trollagens lá no Big Brother e põe no YouTube, velho. Mano, imagina. Kha'Zix Sartoblu. Cara estranho. Vou fazer o Red matar ele no lobo, foda-se. Certeza que ele vai fazer os três campinhos de cima. Jogador de Kha'Zix no prato é isso aí. Aí, amigão. Peguei. Opa. Olha aí pelo lobo, tamo junto. Olha só que gameplay, hein, velho. Joga e joga, hein. Viu como é que faz jogar no prato? Os caras dão um kill de graça, velho. Bote ali, dá pra daivar. Pegou uma killzinha. E aí, EZ? Show de bola, amigão? Puxa essa porra aí logo, caralho. Aí, até que... Meu Deus, trash. Gente. Liga pra polícia aí, Ana Maria Braga. Opa. Vai lá. Pode ir. Vai embora. Joga e joga. Aí é foda, hein. Tchau. Relaxa que eu puxo a wave pra você, amigão. Hã? Por que, bã? O que que eu falei? Falei nada não, seus loucos. O que que eu falei? Não, não é possível que eu vou tomar banho. Eu nem sei o que eu falei. O que que eu falei? Falar que... Ah, morri. Nia chat, velho. Vocês estão ligados que aqui é conteúdo, né? Hum, aí dá uma pegada. Ai, eu não dei ignite. Tinha uma ward ali que me viu quebrando pinstouro. Pra fazer uma baguncia não deu certo, não. Ah, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tô full troll, velho. Vem aí, amigão. Salve. Quase que você tá top, velho. Fé com fé. Corri. Eu de Z. Eu de Nautilus. Estão jogando bem, bote. O bom desse tipo de camp que eu tô fazendo aqui, que o efeito psicológico de matar um cara mil vezes é bem pior, velho. Os caras perdem kill, perdem minion, perdem wave. Vem aí, amigão. Corri. O que é isso aqui? Corri. Que caralho. Nossa. Ó a caicinha. Joga e joga. Clica e clica. Pula e pula. Morre, morre. Morreu. Tem drag em 40. Já perdi o primeiro. Perdi o primeiro drag pra um prata. Muito ruim. Faltar a loirinha do Chunk aqui. E aí, amigão. Tu aqui, amor. Tinha dormido, mas passei na live agora. Porra, para de dar palco e falar em assunto merda. Ignora isso. Te amo. Matei a loirinha do Chunk e ainda matei a barata. Z, por que você tá trolando? Pergunta reta e direta pelo conteúdo. As drag. Sim, tem que fazer drag e arauta. Boa, chat. Tá dando as calboas. Pô, o cara pegou o primeiro drag e o primeiro arauta aí, ó. Tá vendo? Tô moscando. Um bom jungler pega todos os objetivos. Proudless? Ah, pô. Liga o SR. Se eu ligar o SR, vocês prometem que não vão trollar? Ah, foda-se. Tô no prata. Vou ligar. Pelo menos essa é boa. Deixa abaixo que o meu editor reclama aqui. Toma copyright. Tá, é, foda-se esse game. Vou ficar matando o EZ, tá? Esse game aqui vai ser objetivo e matar o EZ. E o EZ tá dando B. Vou matar o EZ umas 10 mil vezes. Ele vai chutar e vai chorar por o time que deixou o Chaco muito fidado. O EZ vai morrer, vai morrer, ele vai morrer, morreu. Ele sumiu, ele disse tchau pro pimpimentar. Tá comidinho, mas eu vou na base caça a você. Vai deber seu amigão, vai deber seu amigão. EZ? Está gritado? Repórter, Z. Não para de flamear. Se o bichão estiver bravo é porque tá dando certo. Eita, lançaram o hino. A aposta é pra pegar 25 participações. Mata qualquer um, vai voltando. Ah, vou matar esse tonto aqui também. Tchau. Já matei o EZ, tô me aqui. Eu tô aqui pra matar o EZ, foda-se o resto. Nossa. Peguei a barata. Olha o EZ, onde tá? Fugindo de mim esse garanhão. Tá lá. E aí, pimpichar, vender mais. Ah, fui descoberto. É tão ruim quando você tá jogando ali, pá, fazendo conteúdo dos caras ter descobre. Vou pegar ele aqui, saindo da base. Chara pelo sangue dos pobres. Ah, corno. Não deu. É, guys. Galera da aposta aí, ó. My bad. Corri. Forno. Pimp. Posso ser sua ex? Pode. Mas tem que dar sub. Alô, ex o caralho. O nick do cara é ex do Rodil. Ele vai mudar pra ex do Pimp. Vai me dar o sub. Não, tá maluco. Vou casar. Os caras hoje querem me crucificar de todo jeito, né, véi? Não, tá maluco. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.